O que eu faço nas palavras de Paulo? Examine-se a si mesmo. Eu pergunto pra você, você se uniria? Você se uniria se Jesus voltasse hoje? Começa a olhar pra tua malhagem? Começa a olhar pra algumas coisas aonde você não consegue glorificar o nome do Senhor? Você glorificava Ele? Você tinha compromisso com Ele? E nesse compromisso você tinha prazer em estar na casa dEle e servir a Ele? Nesse compromisso não se importava se tava chovendo ou tava fazendo calor nesse compromisso não importava se era dia de semana, se era segunda, se era quarta-feira se era sábado, se era domingo de manhã você tinha um compromisso com Ele o teu desejo era glorificar Ele você não vinha aqui por causa de pastor por causa de cargo, por causa de função você vinha aqui pra glorificar a Ele mas eu pergunto pra você hoje se ainda continua glorificando a Ele se ainda continua dando glória pra Ele pastor, eu não consigo mais, pastor eu desanimei algumas coisas acontecendo na minha vida não é algumas coisas que aconteceram não tem alguma coisa na tua malhagem mas nessa noite o Espírito fala, Ele mostra, Ele revela pode não ter falado com Josué, pode não ter falado com Israel mas do Senhor Ele vem e Ele tá falando nessa noite santificado aleluia, 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 aleluia aleluia, 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 ale Eu me apressar nesse convite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você quer vir a Deus? Se eu te ligar. Estou ouvindo a igreja estar em pé neste momento. Aleluia. Eu quero convidar você a olhar um pouquinho para a sua bagagem. Um pouquinho para a sua bagagem. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A palavra do secretário é o outro ponto. Eu ia entrar, mas eu vou falar primeiro a parte. E a causa da derrota, a causa do fracasso deles. Foi por causa da bagagem que ele estava levando. Foi o fracasso, a derrota de todo Israel. Talvez você não parou para olhar as circunstâncias na tua vida, na tua casa. E aí você pergunta, mas como pode o salmista dizer que foi moço, agora é velho e nunca viu justo desamparado. A sua descendência indicado para o salmista. Como pode? Como pode? Antes de você fazer perguntas. Porque às vezes nós passamos por circunstâncias pela vontade permissiva de Deus, como foi o caso de Jó. Mas às vezes nós passamos por circunstâncias por causa da nossa vontade. E a derrota de Israel foi por causa da bagagem que eles estavam levando. E eu não quero nesta noite fazer esse apelo para que você venha a ter uma vida vitoriosa. Uma vida de conquista, uma vida de bênçãos. Não. Não é o objetivo, aquilo que o Senhor, o Espírito Santo falou comigo. Deus pode dar muito mais do que você precisa. Deus pode dar uma vida de vitória, bênçãos, portas abertas. É meu pai. Mas nesta noite, o que eu quero é que você se volta para a tua bagagem, analisar a tua bagagem. É porque a trombeta vai soar. É porque está chegando os minutos de vermos o Senhor. E para que possamos ver a Deus, só vai ver aquele que é santificado. Aquele que está santificando é quem vai poder ver a Deus. Aleluia. Por isso eu convido a você neste momento a olhar um pouquinho para a tua bagagem. E você vai ver que nesta bagagem, alguma coisa está impedindo de glorificar a Deus. Você podia gastar mais tempo na presença dEle, mas você sabe que não gasta. Você podia estar mais diante dEle, mas você sabe que tem que colocar outras prioridades. Você sabe que só está restando o domingo. E aqui, o Evangelho de Mateus, ele disse a Senhorai, para que a vida do Senhor não viesse a acontecer um sábado, nem que vem. Eu sei que o sentido era outra expressão. E o pastor bem sabe, e os irmãos que sabem de mim é que sabem. Mas tem momento que eu pego esta palavra e faço esta oração. Vamos orar. Para que a vida do Senhor não seja no sábado, seja no domingo. Principalmente à noite, porque domingo a casa está cheia, está todo mundo na igreja. Porque no sábado, não se sabe onde está, nem que está fazendo. Durante a semana, não se sabe o que está fazendo. Aleluia! Está na hora de você olhar para a tua bagagem. O que o Senhor Jesus falou, nas parábolas, vai se cumprir. É um momento em que todos estarão desapercebidos. As dez estavam dormindo. As dez estavam cochilando. As dez estavam desapercebidas. Somente cinco estavam prontas. Somente cinco. A sua bagagem estava em ordem. Aleluia! Eu invito a tua bagagem nesta noite. O Senhor só me deu uma ordem para falar para você. Santifique! 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 E eu quero orar neste momento. E nesta oração, eu quero fazer um convite especial. Aleluia! Com muito temor e tremor diante desta palavra. Uma palavra que eu sei me deu uns pontos duros. Mas eu já disse para você. E se doeu, se machucou em você. É porque deixou numa casca que você não tem ainda. E esta casca está tampando uma ferida. E se não tratar esta ferida. Ela vai acabar. Pode virar algo pior através desta ferida. E você pode até morrer. Mas se deixou nesta casca. E eu sei que doeu em você. É porque o médico dos médicos está aqui. Se ele arrancou esta casca. Ele tem azeite aqui para passar esta ferida. E ele vai curar de vez esta ferida. Se é isso que está impedindo de você glorificar a ele. Se é isso que está impedindo o excesso de bagagem. Ele vai purificar esta noite. E você vai dar glória a Deus. E a trombeta vai soar. Vai tocar. Aleluia! E você vai poder ir ao encontro e dizer para nada. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Eu vou rever a igreja fechar os seus ombros. Eu quero fazer o meu pente. Para que você não saia do teu lugar e ver a minha pergente. A honra que Jesus é Deus. Ele deu para todos. Santificai. 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 Aleluia! Santificai. E eu quero fazer este convite para você sair do teu lugar. Aleluia! Aleluia! Sem santificação ninguém verá Deus. Santificai. Amaral. Salve. Salve. Aleluia! 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 É gostoso cantar. Eu posso ver. O meu rei. Eu posso ver. O meu rei.